7 horas e 8 minutos, o Jornal Tarubá 2ª edição está de volta e eu quero te chamar a sua atenção para dar uma olhada nessa imagem aqui que a nossa equipe de reportagem fez hoje em Cascavel. A reclamação chegou pelo Chame a Tarubá, vocês já sabem que tem um canal aberto aqui com jornalismo do Grupo Tarubá de Comunicação, o pessoal reclamou da situação da calçada, os pedestres principalmente e a nossa equipe, a repórter Franciele Thien e o repórter cinematográfico Alex Alves foram até o local, vamos conferir. Quem passa pela rua Oswaldo Cruz, esquina com a Cuiabá, encontra a calçada assim, com a grama alta dificultando a passagem de pedestres. É difícil menina, porque tem bastante mato, perigoso é uma cobra, alguma aranha, picar a gente, que a gente não sabe, perigoso. As flores da árvore até que estão bonitas, mas embaixo dela há uma disputa entre a calçada, a guanchumba, o picão preto e a grama que cresce. Calçada mesmo quase não existe. Não tão longe, no ginásio da Neva, a situação não é diferente. Aqui muitos praticam atividades físicas e para eles é preciso mais cuidado com o local. E parece que não é um lugar para as pessoas, isso aqui parece que está abandonado. Vive sempre assim, não tem dizer não, está mantendo limpo, nunca mantém limpo, infelizmente. Eles limparam tudo aqui, mas daí, porque não está chovendo muito, daí o mato cresce, né? Segundo o secretário de meio ambiente, a responsabilidade do mato em frente às calçadas é do proprietário. A lei aplicada para essa situação é a mesma da limpeza de lotes. Cinco reais o metro quadrado, então o terreno aí de 200, 400 metros, 400 metros vai dar em torno de dois mil reais a multa para o terreno. Mas é importante que cada um verifique o seu terreno, o seu espaço e coloque numa programação para fazer essa limpeza. O que não podemos é deixar abandonado, porque aí ele está sujeito a outras situações, né? Quanto aos espaços públicos, é de responsabilidade de cada secretaria. A Secretaria de Meio Ambiente sempre está apoiando os espaços do município, das outras secretarias, com a equipe da própria Secretaria de Meio Ambiente. E no caso da Neva, foi feito agora no final de dezembro o corte dessa grama. No entanto, já está necessitando novamente. Então, está na programação para nos próximos dias também fazer esse espaço. Pois é, nós estamos num período de muita chuva, né? A gente sabe como o mato cresce nesse período. Agora, a Fran e o Alex, eles viram algumas situações aí que são injustificáveis, né? Então, os moradores que entraram em contato conosco, se a situação melhorar, se o município fizer a sua parte, ou também os donos, né? Proprietários desses imóveis, se não resolver, manda para a gente que a gente volta até aí. E você, reforçamos, tem um canal aberto pelo 45991-170028. Manda sua reclamação, a gente vai conferir. Depois do Jornal Tarubá, segunda edição, tem Jornal da Band. Vamos saber agora quais os destaques desta quinta-feira. Olá, você que acompanha a nossa programação, já já tem Jornal da Band e você vai ver que a polícia prendeu um suspeito da morte do dono de galeria norte-americano no Rio de Janeiro, Brent Sikman. Esse suspeito é cubano, foi preso em Minas Gerais e a polícia está aí investigando esse caso que está chocando o Brasil nos últimos dias. Você vê também, você, atenção, que é beneficiário do Bolsa Família, começou hoje o pagamento de janeiro e vai pelo número do final do seu número de inscrição lá. Então fique atento que esse pagamento de janeiro vai até o dia 31. E tem também campeonato carioca aqui na tela da Band. Você acompanhou o jogaço ontem do Flamengo que goleou o Aldaxi em Manaus por 4 a 0 e hoje tem a estreia do Fluminense, o grande campeão da Libertadores contra o Volta Redonda. Não perde, é já já às 7h20 da noite. A sexta-feira promete chuva em todas as regiões do Paraná. Em Cascavel deve chover mais de 15 milímetros e as temperaturas seguem elevadas, podendo chegar aos 28 graus de máxima. Em Foz do Iguaçu a presença da chuva também não diminui o calorão e as temperaturas podem atingir aos 30 graus de máxima e a mínima não passa de 25. Em Pato Branco o dia começa com temperaturas mais amenas, na casa dos 21 graus, e ao longo da tarde pode chegar aos 27. Em Campo Mourão os termômetros variam de 23 a 28 graus. Em Guaíra a temperatura máxima pode chegar aos 31 graus e a mínima não passa dos 26. Em Maripá os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 30 graus. No próximo bloco tem esporte. Cascavel estreia no Campeonato Paranaense hoje à noite e recebe o Azures no Estádio Olímpico. A gente volta já com todas essas informações. Tchau, 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 tchau